Domingo, dia 11, um espetáculo de pura emoção. Emerson Fittipaldi, Raul Boesel, Marco Greco, Nigel Mansell e Mário Andretti voltam a se enfrentar no grande prêmio de Cleveland. Segure o coração, são 85 voltas de um duelo de gigantes. Fórmula Indy, ao vivo na Manchete. Domingo, dia 11, oferecimento Skol. Todo mundo vira Skol. M2000, Next Generation. Itarantela, o molho refogado da Arisco que deixa a sua comida mais gostosa.